Vou aproveitar o Jefferson, que era o secretário da Fazenda na época, o secretário de governo, para ele falar o que era, falando em número, macro, o que eram esses 250 milhões. E a segunda parte, você me perguntou, a perspectiva para o ano que vem, é de continuar nesse ritmo de desenvolvimento, não vamos perder a velocidade de cruzeiro que nós estamos, que é acelerada. Mas fala um pouquinho sobre 2017, Jean. 2017, cenário devastador para uma cidade com a morte de São Caetano, com a história de São Caetano, entre registros oficiais e, lamentavelmente, aqueles registros não oficiais, nós contabilizamos lá em maio de 2017, 250 milhões de reais em dívidas, das mais variadas magnitudes, urgências e segmentos. E aí, é o que o prefeito falou, austeridade, planejamento, controle, arrecadação, para conseguir reverter isso ao longo desses dois lugares. Em quanto tempo você conseguiu reverter isso? Já em 2018, a gente já teve o primeiro superávit registrado, na época foi de 43 milhões de reais. E mesmo com a pandemia atravessando o caminho da gestão em 2020, a gente chega agora em 2023 com um número muito maior, esse que se avizinha. E para 2024, é continuar monitorando, austeridade, planejamento, o prefeito conduzindo bem para deixar, como o prefeito falou, o ciclo garantido. E agora é que essa sequência...